Mestre, fala um pouco pra gente, você que sempre foi um guerreiro, um cara que botou sangue ali, quem que hoje em dia você olha, não tô falando a parte técnica não, a parte desse espírito que você tinha, qual lutador, quais lutadores que você, olhando as lutas dele, você se enxerga um pouco neles, nesse espírito, que cara guerreiro, o cara é valente, o cara tomou, levantou, foi pra cima, que não desiste nunca, quem que tem esse espírito aí pra você, dessa nova geração? Cara, eu admiro tudo, o que eu gostava, o cara que eu gostava muito, aquele russo que deixou de, parou de competir, que foi o dono do cinturão, cara, o cara casca grossa, né, cara? Ah, o Habib, Nurmagomedov, né? É, o Habib, Habib, casca grossa, eu acho ele, pô, um talento fenomenal, né, cara? Os caras daí, tu vai me entender, Flores, hoje, por exemplo, eu gosto de assistir luta, mas não faço questão de assistir as lutas, é tanta regra, é tanta coisa assim, que às vezes me cansa, às vezes eu fico com sono, tá entendendo? Então, eu vejo um pouco da luta, às vezes eu vejo, eu vou ver no dia seguinte, às vezes eu nem vejo, tá entendendo, tá entendendo? Porque, porra, é tanta coisa assim, que tu vai vendo, né, cara? Aí, a gente vem numa época, assim, tão aguerrida, né, cara? Um evento que eu achava fenomenal, o Pride, né, cara? Entendeu o que eu vendo? Hoje é muita, muita regra, a gente lutava pra lutar sem tempo, hoje é tempo, tem tempo específico, o cara se prepara pra regra, né? É uma coisa assim, não desmerecendo nenhum do lutador de hoje, mas a gente vai... Eu acho que não só eu, mas todo lutador da antiga perdeu um pouco o gosto, um pouco de assistir as lutas de hoje. Eu acho que já teve, outros lutadores devem ter falado, lutadores antigos devem ter falado alguma coisa sobre isso com você. O pensamento é meio parecido com esse seu, Mestre, quem viveu aquela época lá, hoje em dia não consegue ter a mesma, mesma paixão pelo atual momento da luta, né? Era diferente quem viveu aquela época, né? É, é diferente. Eu vejo, quando é um grande luto, quando é o Charlie do Bronx, eu gosto, tá entendendo? Quando é o alto, eu gosto, entendeu? É... Aí eu vejo. Aí... Fala outro de ponta aí, aí eu vejo, entendeu? Quando é aquele menino, o... Adesanya, entendeu? Essa luta de boxe aí, eu tô vendo, essa luta de boxe, que tá lutando o Popó, entendeu? Que já não é mais garoto, mas, entendeu? Aí, entendeu? Mas tá lutando com o pessoal do MMA, tá lutando com os artistas. Aí eu vejo, né, cara? Entendeu? Eu vejo a luta do Victor Belfort com o Holyfield, entendeu? Mas é, umas lutas assim mais, que tu vê os caras mais, né? Mais aguerrido, mais... E eu acho que hoje o nego luta muito mais pelo dinheiro do que pelo amor ao esporte, né? Entendeu? A gente lutava mais pela alma, né? Pelo coração mesmo, pelo amor mesmo. O dinheiro ajudava, né? Mas, na verdade, a gente lutava por amor pra montar uma academia, pra ter aluno. Então, entendeu? Então, tinha que ter aquela admiração toda, aquele respeito todo, né? Pra poder frequentar os lugares, ser respeitado, né? É diferente, não desmerecendo ninguém. É porque eu sou de outra geração, né? E essa garotada nova é de outra geração. É a garotada mais filosófico, né? Do que de atitude, né? Hoje o lutador tem segurança, nunca vi isso. Antigamente a gente fazia segurança de celebridade. Hoje os caras... Os lutadores hoje contratam segurança pra preservar a integridade deles, né, cara? Na nossa época não tinha isso. Outros tempos, né, mestre? Outros tempos. Entendeu? Tu vê, esses dias aí... Eu tava vendo, o Renzo saiu na porrada do metrô. Lutador raiz, tá entendendo? Lutador raiz, raiz. Entendeu? Com certeza. Caindo pra dentro, entendeu? Caindo pra dentro, depende pra ele, porra, caindo pra dentro. Hoje o lutador de hoje não faz isso. Tu nunca viu... Tem lutador hoje que lutou, porque nunca brigou na rua, porra. Nunca brigou na sala da porta do colégio, tá entendendo? E é bom de luta, mas nunca brigou. E lutar dentro do ringue é uma coisa e tomar atitude fora do ringue é outra. Entendeu? É outra posicionamento. Entendeu? Dentro do ringue tem toda uma estrutura montada, tem treinador, tem psicólogo. É tudo diferente, é outra história. Eu sou da época da raiz, né? Desconversou, não acreditou, é agora. Não tem esse negócio de paro daqui a três meses, não. Abre a roda que o negócio vai acontecer agora. Não era briga no Twitter, né? Hoje em dia é muita briga no Twitter e pouca ali. Não, se bater, se... Entendeu? O pulando falou, o tempo já estava no dia seguinte cobrando, se encontrando. Pô, eu queria falar contigo mesmo. O que negócio é esse que eu fiquei sabendo o que tu tá falando aí, Mané? Entendeu? O cara vai pra aquele lugar e o caralho vai, 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 abre a roda aí, pô, desabra, abre a roda. Deixa eu dizer agora e resolvi. Às vezes sai da porra três, quatro vezes, às vezes na semana. E depois, três, quatro vezes e depois ficava amigo.